Você que é do signo de Sagitário, Sagitariana, Sagitariana. Signo de Sagitário, o renascimento na sua vida, vindo criança na família, trazendo para você aquilo que você tanto espera, tanto sacrifício, tanto sacrifício, esse mês de novembro vem mudando a sua vida, vem trazendo dinheiro, vem trazendo as coisas para você. A partir de hoje, chega das coisas binguar na sua vida, porque você é bem protegida pela energia do passado, dos seus ancestrais, trazendo essa aliança para você, trazendo essa mudança, essa viagem que você tanto espera. Hoje você, para essa semana, vai receber uma mensagem, essa mensagem que vai te trazer mudanças, viagens, muita coisa acontecendo na sua vida, emprego, trabalho. Mês bom para o mês de Sagitário. É o mês de novembro agora que entrou. Parabéns, Sagitariano, Sagitariana. Solte você o que você mais gosta, sabe? Solte. Você tem que soltar aquilo que você tem dentro de você de melhor, que você ama, que você gosta, Sagitário. Solta, solta, fala, fala, para de guardar as coisas para você só. Solta. Está na hora de ter atitude, Sagitário.